Chegamos aqui novamente no açude da nação Itapipoca, trouxe aqui os meninos hoje. Alô Arthur, alô Gil. Aqui ó. Olha aqui pra cá Arthur. Vamos lá. Eu quero tirar uma foto depois do meu Instagram. Instagram. Aqui ó. É o fraco. É o fraco. Foi aqui que eu vou fazer aquela filmagem. Foi aqui que eu vou fazer aquela filmagem lá aqueles dias. Pode passar o fraco lá. Não, é outra coisa. Não tem água de palavrão. Ai, não tem água de palavrão nenhuma. Muito peixe, parceiro aí? Pegou alguma coisa já? Posso filmar aí? Pode? Posso filmar aí? Pode? O cara que tá pescando aqui. Começou agora ou foi? Como é que dá uma atarrafada aí perfeita aí? Eu nunca aprendi a fazer esse negócio aí de atarrafa. Dois anos já? Só, né? Quer dizer, né? Vamos ver se vem alguma coisa. Se tivesse um barquinho era bom, né, mano? Uma boia. Aqui é o fundo já, aqui, é? É pra água bater aonde aí? Cadê esse aqui? É, né? Se que descer já dá no peito. É, né? É, né? Isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É o Nordeste. Ninguém passa fome não. Você passa fome se quiser. Trabalho tem, pescaria tem. Não dá pra pescar. Aí dá o que os dois de peso aí? Não tem as bramas não. Tem cara de dinheiro, tem cara de dois de dinheiro. Aí tá foca, viu pessoal? Valeu amigo, boa pesca aí, viu? Vamos lá, vamos lá pessoal. Olha, aqui tem um pouquinho ali. Vamos ali, vamos ali. Vai brincar as crianças. Faz exercício aí Gil, faz. Faz exercício aí, sabe como é que faz? Dá pra não cair lá embaixo, desce daí, cuidado. Olha, do outro lado ali é buraco. Não pode ir pra lá não. Como é que é que é? Segurar e fazer assim? Eu acho que é um pé, né? Vai ali e a pessoa faz abdominal aqui. É isso aí Arthur, dá essa pra fazer? Olha lá. Faz só três aí, só três. Dá óculos. Eu acho que é assim, bota o pé, bota o pé aí. Agora tu deita. Faz três, olha, três. Ó, um. Dois. Três. Pronto, já fez três, já passou do recorde. Aí rapaz, fez quatro. Dá pra fazer mais, mano. Vai lá Arthur, vai lá Arthur. Não cansa não. Bora o Arthur, rapaz. Você não cansa não. Você quer que a barriguinha vai deixar, hein? Eita, me deita. Deita pra trás. Vou enganchar o pé aí, vai. O pé dele nem cabe, mano. Ó, fez um. Vai, faz dois, faz dois, faz dois. Tem que levar o pé. Dois. Vai. Fazer quatro, vai. Vai. Três. Só mais um. Quatro. Formoletas. A bicicleta, cuidado. O pé dele nem na água, Bruno. Ele tá bebendo, sei lá. Ó lá, agradecer de novo. Seria legal se desse papo. Né? É, mas eu nunca tomei banho aqui aí. Eu não sei onde é que pode tomar, né? É, tá. Vamos lá no sangrador? Vamos lá no sangrador? Vamos lá no sangrador? Sangrador? É. Vamos lá comigo lá atrás? Vou pausar aqui, só pra nós vilar. Os meninos vão descer aqui, ó lá. Lá pra baixo ali, ó. Vamos brincar aqui um pouquinho. Cuidado, ó. Tá devagarzinho. Abaixa aí. Vou descer por aqui. Eu sou doido. Pra frente, menino. Desce. Correndo. Desce que eu vou passar correndo. Aqui pode escorregar a outra e descer correndo. O cara perde o controle, né? Na hora de parar. Né? É. Ah, uma bola. Cadê? Ah, uma bola. Ei, bobo, vou trazer a bola aqui pra jogar. Acho que é privado, sei lá. É, não. Não tem gente que ir jogar aqui. Tá quente. O Arthur malcava. Ué, Arthur. Vou botar o fundo musical. Aí, ó. Peraí, bota a motivação do rock ball boa. Motivação? Vou botar. Depois tu bota. Com vocês, a motivação do... Eu faço a tuplagem. Eu vou falar. Tu botar a música que eu falo. Qual é a música que vai entrar agora? Um, dois, três e... É o... Scott, né? É. É assim? É, senta aí. Vai. Força. Um. Uh. 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 Ai, Deus. Musco, 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 musco. Eee. Dora, hein, menina? Isso aí é o que? Eita. Esse aqui faz o que? A função desse aqui é pro lado, né? Vai pro lado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Parece um calando, subindo na parede. Meu Deus do céu. Parece um calando, subindo na parede. Meu Deus do céu. Mas que é da hora, ó. Esse aqui é da hora. Esse aqui é da hora. É pra treinar assim, né? Acho que é sentado. Senta. É assim, né? É. Ou é pro chão. É. É assim mesmo. Acho que é assim mesmo. Eu acho que é assim, ó. É porque tu não alcança. Acho que é assim. Eu acho. É outra força. Eu acho que é essa aqui. Acho que ele vai trabalhar essa parte aqui. Ah. Eu acho que é assim. É porque tu não é pequeno ainda. Não dá pé direito. Que é isso aí, meu Deus? Tá fazendo errado. Olha que canto da hora. Grama sintética. É grama sintética. Não, é grama mesmo isso aqui. É grama mesmo isso aqui? É? É grama mesmo. Eu vou. Eu vou. Não. Não, não. Desce daí, desce. Brincadeira. Direito. Eu acho que não tem ninguém aqui. Não. Quando, tipo... É massa aqui, né? Vou pausar aqui de novo. Hã? Olha. O que é isso aí que tu achou? Caracol. Caracol. Eu não. Mãe tá aí não. 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 Não sei onde é que é fundo aqui, não. Ali é assim, irmão. Eu não sei. Aí é a sangria aí. Onde é o aço de... Quando ele enche, ele sai da água aí, ó. Aí a água vai embora. Ali é assim. Não, não sei. O que é isso ali? Não vai dar não, bichinho. Não vai dar não. Não vai dar não. Não vai dar não. Vai que concorda. Eu tenho que ir amanhã. Vai dar não, hein? É bom. Não vai dar não, bichinho. Isso aí não, hein? É bom, vai lá. Não vai dar não, bichinho. Vamos se despedir. eu queria saber muito o que é isso ali pessoal, quem souber o que é isso ali, me falem nos comentários o que é, ou o que foi, ou o que ia ser isso aqui, que eu não sei até hoje o que ia ser isso aqui é várias paredes, ó, e várias paredes aqui, hoje é banho, hoje é, vou nem entrar aqui, mas vou voltar aqui ia ser alguma coisa, que não foi concluída então o vídeo foi esse né pessoal, vamos pra casa, até a próxima aí pessoal, tchau